Aí galera, colocando a laje aqui na parte de fundo aqui de casa aqui, ó. Galera, estamos jogando concreto. Ficamos aí galera, ó. Vamos começar a espalhar o concreto. Galera, canal Pescani Pascena RJ comigo, Araújo Fischer, trazendo mais isso aí pra vocês, ó. Trazendo essa palhinha pra vocês da obra aqui em casa. Botando concreto aqui na laje aqui. Na laje aqui em casa, hein. Aí, botando concreto. Ó, já fizemos uma roda aqui. Galera, deixa seu like aí e se inscreva no canal, hein, galera. Isso aí, ó. Batendo a laje aqui em casa. Na área do fundo aqui de casa. Olha só como é que é. Olha, galera, ó. Como é que é maneiro. Como é que é maneiro bater, ó. Olha lá a laje, galera. Tá, ó, ó. Olha lá. E aí? Olha aí. O canal dele é difícil, é pescando passeando e tem que ativar o meu papel, o que a gente quiser. Pipa e peixaria. É aí que eu tô pesquisando, peixaria, ó. Eu também, eu tenho que ir. Eu gosto pra poder comprar minha varinha de novo, do ramo de leite. Isso aí. Matar o peixinho. Vou voltar a comprar de novo. Hoje eu tô só acompanhando pelo telefone. Isso, tem que matar o peixinho. O mar, beleza? O cara pegando peixão da madeira. Olha aí, galera. Olha aí, bateu na laje aí. Tá enchendo concreta. Tá enchendo concreta aí, galera. O canal Peixe Cane Padecendo RJ tá comigo. Araújo Ficha. Feixe. Trazendo esse vídeo pra vocês. Me enchendo a laje aqui de casa aqui. Tá bem cheirinho. Por isso que não tá dando pra mim no festival de pipa. Oh, meu amigo. Acho que é bom. Não tá dando pra mim no festival. Eu tô agarrado. Já passa aqui só o pé. Me cuide que parece um saco de ponte elato, mano. Tô agarrado. E aí, galera. Aparece o like aí, galera. Se inscreva no canal, hein. O canal Peixe Cane Padecendo RJ tá comigo. Araújo Ficha. também é informativo mostrando aí os rapazados enchendo a laje aí de concreto é melhor do que juntar a galera pra bater o concreto o concreto já vem com cica é um concreto especial vem com cercante, com cica pra não deixar vazar certo galera? ele pode passar até pra cima da viga é muito rápido bater a laje é muito rápido laje pronta bater o concreto é muito rápido é só botar no caminhão a bomba lá e jogar pra cá pra cima a coisa é muito rápido é muito rápido mesmo olha como é que joga rápido o concreto aqui em cima oi já fechou a laje fechou a laje praticamente 10 minutos pra bater a laje 10 minutos pra bater a laje só tem um pouquinho só tem um pouquinho 4 carrinhos no máximo lá na frente sei lá buraco 4 carrinhos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá valeu valeu fui fui galera Deus tá no controle sempre fui olha galera isso aqui é a parte de baixo da laje da laje que foi batida ontem olha como é que ficou bonito viu galera isso aqui é a área aqui ó onde foi batida a laje valeu galera só pra mostrar pra vocês aí uma palinha aí como é que ficou aqui a área aqui a laje ficou show hein a laje de escora bastante escora bastante escora pra não não dar problema nenhum valeu galera um abração pra todos aí vamos continuar o vídeo aí valeu tamo junto fui não se esquece hein deixa seu like aí se inscreva no canal é canal pescando e passeando RJ comigo Araújo Ficha tô sempre trazendo novidade pra vocês e esse vídeo aí eu queria dividir com vocês valeu um abração pra todos aí fica com Deus aí galera rapaziada aí ó no concreto galera do concreto aí chegou o caminhão aí ó o caminhão bomb e o caminhão botaneira e aí ó Araújo concreto hein esse é meu xará Araújo concreto meu xará hein valeu 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 concreto aí pra eu bati lá atrás na cozinha lá de casa lá filme aí só pra mostrar pra vocês aí como é que é quem quiser ó quem quiser entrar em contato com o rapaziada aqui ó Araújo concreto valeu vamos aí valeu amigo um abração pra todos aí Deus tá no controle sempre hein vamos aí fui hum we when eu 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 eu